Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo aí a respeito da próxima temporada do jogo, mas antes de eu falar sobre o assunto principal eu quero lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja por isso estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo mas até o momento não foram lançados, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoiar um criador, só que claro, você pode apoiar quem você quiser, o que importa mesmo é você ajudar algum criador de conteúdo e se você me escolher, com certeza vai ficar muito feliz mesmo com a força que você está dando aqui para o canal, ok? Mas enfim, vou falar então do teaser anunciado mais cedo pela Epic Games Primeiramente, falando do agente Jonesy, que dá para notar que nesse áudio que ele está falando aí durante o teaser ele está muito irritado, tá ligado? Muito irritado com a ordem a respeito dos logs da realidade também que ninguém escuta ele, alguma coisa do tipo então tem muitas pessoas teorizando que o agente Jonesy vai sair da ordem aí na próxima temporada ou seja, com certeza vai ter uma forte ligação com a história futura do jogo tem o pessoal teorizando já que o Jonesy vai se unir aos visitantes e isso com certeza será um negócio muito louco, tá ligado? De qualquer forma, por enquanto não é apenas teorias sobre o futuro do agente Jonesy mas agora eu quero falar principalmente das imagens que aparecem aleatoriamente durante o teaser dá para notar que no canto esquerdo em cima ali mostra a boca de um animal e isso parece muito mesmo com a boca de um lobo principalmente se a gente comparar com a skin do Lupino olhem só, praticamente igual a skin do Lupino e tudo mais então um detalhe importante é que há um tempo atrás foi vazado pelos leakers que lobos podem ser lançados no futuro então se apareceu agora a boca da skin do Lupino, vou dizer assim quem sabe está indicando que esses lobos podem ser lançados na próxima temporada e quem sabe pode ter sim uma relação com o próprio Lupino mas enfim, isso a gente só vai descobrir durante a próxima temporada o palpite de muitas pessoas é que esses lobos podem ser veículos alguma coisa do tipo na próxima temporada tipo a gente montar em cima do animal ou alguma coisa assim mas por enquanto não é claro, nada confirmado ali no centro da imagem, logo em cima do símbolo da ordem mostra quatro imagens que fazem referência clara ao Neymar a do lado esquerdo é um olho bem misterioso do lado direito ali o número 10 do outro lado o número 10 dá o mesmo número no uniforme e depois ali algumas bolas e olhem só, o número 10 é exatamente igual ao número, o mesmo design aí da camisa que o Neymar tem parceira com a Puma como dá para ver na tela e a bola que aparece no teaser é exatamente a brazuca que foi a bola da Copa do Mundo aí de 2014 e aquele olho que aparece no canto esquerdo tem muitas pessoas comentando que é o olho do Canarinho que é o famoso mascote da seleção brasileira esse olho aqui por enquanto não sabemos se de fato é do Canarinho porque tem uma galera comentando que pode ser olho do Puma que tem parceira com o Neymar que tem o próprio uniforme em parceira que eu acabei de mostrar para vocês mas o que interessa é que isso aqui confirma que vai ter parceira então com o Neymar tanto é que algumas horas depois como dá para ver o próprio Neymar compartilhou esse tweet e ele colocou aquele emoji dos olhinhos e não demorou muito tempo para a própria Epic Games responder esse post do Neymar colocando um vídeo mostrando então oficialmente essa parceira entre o Neymar e o Fortnite e olhem só o vídeo como dá para ver na gameplay de fundo aparece esse olho misterioso que já tinha aparecido no teaser e ali no meio a palavra SHIT né que para quem não está ligado é tipo gesto de ficar em silêncio e tudo mais e para quem não sabe o Neymar tem uma tatuagem como dá para ver no dedo escrito essa mesma palavra tá ligado então esse olho apesar de ter uma galera comentando que é do Canarinho ou é do Puma não importa muito né o que importa é que vai ter relação com o Neymar vai ter uma skin do Neymar sendo lançada na próxima temporada então já tem uma galera apostando que como apareceu isso no teaser da temporada 6 a skin do Neymar pode fazer parte do próximo passe de batalha isso com certeza será muito louco tá ligado na minha opinião acho que será mais legal se o Neymar fizesse parceria né tipo com a skin sendo lançada na loja eu acho que misturar né parceria com o passe de batalha tipo que não tem relação com a história do jogo acho que não combina muito bem tá ligado tipo assim as skins da Marvel que fizeram parte do passe da quarta temporada tudo bem porque tinha relação né com a história do jogo naquela época a skin do Mandalorian a mesma coisa mas colocar a skin do Neymar no passe aí já ia fugir um pouco da história porque com certeza o Neymar não vai participar da história do jogo né ou eu acredito que não né afinal não dá pra duvidar de nada aí da Epic Games mesmo assim né fique ligado a skin do Neymar vai ser lançada sim na próxima temporada ou ela vai ser lançada na loja ou vai ser lançada no passe de batalha mesmo assim né com certeza uma novidade muito insana aí e olhem só agora fugindo aqui do teaser eu quero falar sobre os personagens pra quem não tá ligado um membro da Epic Games já comentou no Reddit que eles vão né trazer melhorias mudanças aí em relação aos personagens no futuro do jogo e pensando nisso um usuário do Reddit postou essa sugestão aqui né colocando 4 ideias de mudanças aí né para os NPCs olhem só o que ele escreveu aqui número 1 deve haver pelo menos um NPC em cada ponto de interesse né ou pelo menos um grande ponto de referência que pode aí aprimorar as armas pra quem não tá ligado né o aprimoramento de armas é feito através dos NPCs só que não são todos que tem essa opção tá ligado então os NPCs que tem essa função de aprimoramento estão espalhados pelo mapa né nessa temporada 5 então a ideia dele é que na próxima temporada tenha pelo menos um NPC né que faça esse tipo de função em cada ponto de interesse no mapa número 2 alguns NPCs devem ter a opção de você fazer aí uma mudança de arma e não somente aprimoramento de arma essa mudança de arma é quando você fazia né na antiga máquina de aprimoramento que você trocava por exemplo um rifle né de assalto aí raro por um rifle de assalto de rajada raro tá ligado ou seja você não aprimora a raridade você troca o tipo da arma eu não lembro se é esse o nome correto mudança de arma só que mesmo assim tem uma sugestão dele aí né que os personagens pode ter no futuro do jogo número 3 alguns ou todos os NPCs devem ser impossíveis de você matar ou se transformar em fantasmas depois que morrem para que alguém não possa matar o NPC e você não digamos que se beneficia né com as vantagens dele e mano isso aqui é um negócio interessante porque os NPCs a gente pode matar tá ligado quando você dá um tiro no personagem ele começa a atirar em você também só que ele é muito fraco né então é muito fácil você matar o NPC ali né normal que tá no mapa então muitas pessoas não gostam disso né quando vai no local que tem certo NPC não encontra ele porque alguém já passou por ali e matou o NPC tá ligado então vocês realmente gostariam que na próxima temporada os NPCs fossem imortais ou pelo menos que ele colocou aqui né que quando eles morressem virassem fantasmas para a gente poder conversar com eles de qualquer maneira enfim é uma sugestão né por ele bem interessante também e a número 4 deve haver mais armas que você pode obter através dos NPCs além das armas exóticas uma sniper pesada por exemplo ou quem sabe né um rifle de rajada já faria com que mais pessoas comprassem itens aí dos personagens e essa ideia aqui eu sinceramente achei a mais legal de todas porque de fato né seria muito legal se na próxima temporada a Epic Games colocasse armas do cofre para a gente comprar com os personagens eu não tô reclamando das armas exóticas eu gosto bastante delas armas né totalmente diferentes que tem poder especial né e tudo mais só que seria bem legal se algum NPC né tivesse uma arma né que tá no cofre para você poder comprar né ele deu exemplo aqui da sniper pesada quem sabe também a pump tá ligado a galera acho que ia gostar bastante disso né colocar armas do cofre digamos que somente através dos NPCs mas enfim apenas uma sugestão né de 4 ideias que poderão ser implementadas nos personagens no futuro do jogo então deixe embaixo nos comentários se você gostou dessas sugestões aqui ou não mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou já vai deixando seu like né porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também comente a sua opinião a respeito dos assuntos que eu comentei aqui né o futuro aí dos personagens no Fortnite e também né a relação com o Neymar que vai chegar na próxima temporada enfim né deixe nos comentários que você achou dos assuntos que eu falei aqui né sobre a próxima temporada do jogo e claro né também mande para os seus amigos que estão muito ansiosos para o lançamento da próxima temporada e assim que o próximo teaser né for oficialmente anunciado pela Epic Games claro eu vou mostrar no canal o mais rápido possível para vocês também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui oi E aí